Bom, tava meio na cara né, isso aqui não tinha nem dúvidas, é o que eu falei, se cortasse a cabeça eu teria uma leve dúvida, leve, mesmo assim teria que destruir a espada, porque eu falei, a espada tá protegendo ele, então tava na cara que com a espada brilhando do lado dele ele não tinha morrido. Então todo aquele drama e tal que ele morreu, sem uma cena que parecia que ele morreu mesmo, devia ter caprichado mais na cena, parecido, deixado realmente parecendo que ele morreu. Aquilo ali ficou muito fraco pra parecer que ele morreu, não enganou ninguém aquilo lá. E o que funciona melhor são esses bem próximos. A trice sonora ficou até boa. Nossa, de novo olha a cara dela como é que tá. Ô tristeza, tá difícil. Aqui fica bom, tá falando, é cena próxima, é cena próxima funciona. Não bota de novo, fica longe de novo, fica longe, fica zoado, meu Deus do céu. Tá difícil. Olha o que eu faço tacando, deixa tudo próximo porque não tá pra rolar não. Eu vou travar a imagem, como se ela tivesse paralisada, não tá, mas tipo que cena. Não dá pra ter caprichado no finalzinho só, não? Tipo, é a última cena importante dessa meleca, caramba. Mas pelo jeito vai ser só essas duas disputando ele mesmo. A Laura é legal que ela tem que ter objetivo, o objetivo dela, ela quer ficar com o protagonista, só isso. É isso que eu tenho a plugar deles. Mesmo conexão zero 나�! A gente só tem que ter cuidado.